E gente, aqui estamos de volta, acabei de preencher, só fiz os lacinhos aqui, depois eu vou contornar de preto, né? Eu vou recortar do lado do avesso, igual eu falei, mostrei pra vocês, né? Nossa, tem tanta linha aqui de trás, tá parecendo um ninho de garrincha, gente. Vocês sabem o que é garrincha, né? Aquele ninho que só Jesus. Aqui eu não conrisquei com meu gizinho, vamos lá. Gente, quero agradecer a todos vocês. Pelo carinho, pelo apoio, pela força, pelos comentários, tá? Você que ainda não tem sua maquininha, não tem sua frufruzeira, não tem seu aparelho, né? Você pode ter certeza. Desculpa aí, gente, bati a passadeira aqui na não-tripé, que deu uma balançada. Mas você pode ter certeza que assim como eu consegui, né? Eu tô vencendo cada obstáculo, você também vai passar por isso, tá? Você também vai vencer, vai ser vitoriosa. Vitorioso, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero ver você, né, sendo sua patroa, quero ver você sendo seu patrão, trabalhando na sua casa, que você faz sua hora de serviço, seu dia, se você quiser trabalhar, se você quiser trabalhar, se você quiser se não trabalha, tá bom? Então, gente, aqui, ó, recortei, né? Tá vendo? Recortadinho. Aqui, se sua malha for muito grossa, você pode aparar, né? Aqui, igual já mostrei em outro vídeo, né? Você pode aparar. Mas como a minha malha aqui, ela tá fina, né? Então, eu não vou aparar, porque não vai fazer muita diferença, tá bom? Vou gravar devagarzinho aqui, gente, porque eu tô com guia de 2,5. Eu não consegui me adaptar com esse guia de 2,5 pra trabalhar por cima. Eu tenho que tirar ele, mas eu não tô querendo tirar ele aqui agora, não, tá? Então, assim, eu gosto do guia de 3, né? Porque o meu guia de 3 tá na casa da menina que me ajuda na máquina de lá. Aquela maquinazinha, tem um monte de vídeo postado aqui, né? Eu não vendi aquela lá, não. Ela vai ser a última. Talvez ainda, eu não sei que eu vou vender ela, porque é através daquela lá, que eu vou conseguir todas essas, né? Tá? Aqui não vão ter encher, gente. Eu vou devagarzinho por conta do guia, tá? Porque a molinha da lingueta fica batendo na lateral do guia. E costuma também a pontinha do guia agarrar na malha, porque ele tá muito baixo. Não é que ele tá muito baixo. É porque ele tem que ficar assim, né? Mas como que vai trabalhar por cima? Gente, eu acho que eu tô suando aqui. Eu comecei esse jogo ontem cedo. Ontem foi sábado, tá, gente? Comecei ontem cedo. Aí a parte da tarde eu não costurei, mas costurei a manhã toda. E hoje eu costurei na parte da manhã, eu dei acabamento de alguns jogos que estavam aqui, né? E agora a tarde, né? Tirei meu soninho de beleza, né? Depois do almoço, né? Porque sábado e domingo eu não deixo dormir depois do almoço, não, gente. Jamais. Durmo mesmo. Ixi, mas eu tiro toda pra trabalhar durante a semana. E aí, deixei pra eu me internar esse jogo aqui agora, tá? A gente vai gravar esse videozinho pra vocês, tá? Depois eu vou mostrar o tanto de jogo que eu dei acabamento hoje. Domingão. Eu acredito que muita gente se identifica comigo, né? Trabalhando de hoje. Negócio que não pode parar, né, gente? Graças a Deus que tem muita encomenda, né? Então, pra parar, não. Tá bom? Aqui eu comecei no meio aqui, mas depois eu vou vir com a costura, vou passar mais ou menos um dedo por cima, né? Não deu retrocesso no começo, porque eu já acostumei. Fazer esse procedimento, mais rápido. Aqui onde eu comecei, eu jogo aqui pra cima. Tá vendo? Joguei pra cima, agora faço mais um dedo. Puxo de lado. E lá vamos nós. Que nem dizem pica-pau. E lá vamos nós! Ah, eu gosto de falar essa palavra. E lá vamos nós. A menina que trabalha aqui comigo, morde. Olha, minha menina falou assim, que é a bruxa que fala. E lá vamos nós. Chamou de bruxa, gente. Olha. Mas é a bruxa mesmo que fala do pica-pau. É caçando a vassura mágica dele. Lá vamos nós. Tão vendo? Olha. Agora eu vou colocar a minha frita aqui. Gente, muitas minhas estão me perguntando. Eu não sei, teve alguns que me perguntaram a respeito desse rolinho aqui. Esse rolinho aqui, gente, é com as canetinhas de tinta. Não tem que as canetinhas que criança usa na escola? É daquela. Só que, porém, é aquela mais grossinha. Tá? Que eu fiz isso aqui, ó. Né? Se você conseguir uma mais fininha, é melhor ainda. Mas que entre no ferro ali de colocar o rolinho de malha. Aí eu venho aqui dentro e coloco. Ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo pra vocês verem? Porque o rolinho, ele corre mais livre. E fica muito bom. Muito bom mesmo. Ah, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Tô tão feliz, né? Com vocês. Né? Pelas palavras de carinho que vocês têm comigo, né? Então, vou começar aqui pelo meio. Porque eu não fiz nem um contorno do lacinho ainda. Aqui eu começo. O dia que vocês fazem esse jogo, vão falar sol. Nunca mais eu quero fazer esse jogo, sol. O trem dá trabalho mesmo. Ó. Tá vendo? Agora eu vou contornar. Esse aqui agora é mamão com açúcar. Tá? Vai devagarzinho por conta do meu guia. Ó. Pra você ver a porta do capô que já tá enfiado. É porque o meu guia de três tá chegando aí, gente. O meu guia de três tá vindo a outra máquina que eu comprei. A outra Jack. Segunda Jack. Essa semana chegou pra mim. Não, meu Senhor Jesus. Ó. Aqui eu já aproveito e já faço aquela fazinha do laço. Tão vendo, ó? Mata dois coelhos de pau só, gente. Tá vendo? Vou colocar a bacana aqui em cima pra poder realçar o contorno do laço. Prontinho. Ó. Depois dá uma parada aqui por cima, né? Vocês sabem que sempre sobra, mas... Vamos lá. Segundo lacinho. Gente, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês, tá? Deus venha honrar vocês no trabalho que vocês fazem, tá? Como eu falo sempre, a caminhada não tá sendo fácil. Não tá sendo difícil pra todo mundo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É agora, diante dessa pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo, que muitas pessoas vão descobrir que é capaz de trabalhar por conta própria e ser dono do seu próprio negócio. Tá? Vocês podem ter certeza disso, hein? Olha pra vocês verem que nem aqui. Agora o guia já agarrou, ó. Tá vendo? Por isso que eu tô costurando devagarzinho, ó. Eu tiro ele. Esse de dois e meio eu tiro, gente. Pelo amor de Deus. Não me adaptei com esse de dois e meio, mas de jeito nenhum. Nem aqui, nem na China. O de três é maior, né, mãe? É, o de três ele é maior. Então, pra mim, eu trabalho com muito recorte por cima, né, ele é melhor. Boto o tapete retinho. Tá? Eu tô indo justamente devagar por conta desse abençoado esse guia. Porque eu não quero tirar ele. De manhã eu tirei ele pra me dar acabamento nos outros jogos. E aí eu botei pra poder trabalhar no profundo normal. Não vou tirar também, não. Vai ficar aqui, abençoado. Agora eu vou aqui no outro lacinho. Gente, ele fica muito bonito. Lindo, 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 lindo. Mas o trabalho é trabalho mesmo. O nome já diz. É um trabalho que dá trabalho. Acho que já tem uns cinco dias que eu venho desse joguinho. E vou empurrando com a barriga. E vou empurrando com a barriga. Mas hoje tem como me empurrar com a barriga mais no final de semana. Tem que fazer. Tem gente que fala assim. Nossa, só. Fiquei com o seu. Dá vontade até de comer. Parece que é uma coisa tão real. Tchau. 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 Pronto, gente. Acabei o contorno do cupcake. Vocês estão vendo? Agora, meninos e meninos. Já estou acabando. Já estou finalizando. Meninos e meninos. Que tem escrito homem inscrito aqui no canal também. Minha filha fez uma cara aqui. Meninos, nem sabendo ela que tem homem também. Frufruzeiro. O tio dela mesmo é frufruzeiro. Muita gente aqui no canal conhece. Joelson. Joelson é meu irmão. Da Solos Carpet. Eu acho que é esse o nome do Facebook dele. Ele é meu irmão, tá, gente? Deixa eu ver qual é a outra que eu vou precisar aqui. A Maurello. Que nem diz o Kiko, né? E o Verde. Então vamos lá. Vou tirar um abraço no Verde. Um pedacinho do amarelo. E agora, gente. Eu deixei só esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. Que é o granulado, tá? Eu vou fazer com a mão. Eu nem vou colocar o rolinho. Porque é só duas pintinhas mesmo que eu vou fazer. Aqui eu vou pegar um ladinho. Agora nós vamos fazer a pintinha do coração. Reta final, gente. Nem seu tamanho que vai ficar esse vídeo. Ai, meu Deus. Desculpa aí, gente. É muita graça. Ai, meu Deus. Se gravar com gente em casa, é complicado. Prontinho, gente. Acabei nosso cupcake. Demorei um pouquinho por conta desse guia, tá? Mas eu prometo para vocês que depois que eu vou fazer, eu vou tirar ele. Não vou ficar curto não. Nossa, demorei demais. Depois eu corto a linha, gente. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso joguinho completo. Tá bom? Então, gente. Aqui está nosso joguinho depois de pronto. Tem um fio balançando aqui. Esquenta não, gente. Isso faz parte. Tá vendo? É porque não mostra a cor real dele. Mas esse jogo é chique todo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Né? É... Ai, que lindo. Meu pezinho, gente. Os joguinhos que eu dei acabamento hoje. Olha o tanto de trem que eu dei acabamento hoje, gente. Olha. Cupcake, né? Joguinho do Tucano, né? Da Arara. Depois eu vou mostrar para vocês o joguinho do Tucano da Arara. Que é de cozinha e de banheiro. Para vocês verem que coisa linda. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, da minha aulinha. Minha menina pulando aqui por cima. Olha o que você vê os tripés, gente. Olha as gambiarra. Gente, meu chão está sujo porque eu costuro o dia inteiro, tá? Não repara, não. Quem sabe que a vida nossa de frufuzeira é assim mesmo. Tá bom? Beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, da dica. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!